Música Assim a saudade, o delicado lacrimejar, os olhos ficam repletos, um ardor que anuncia e une cada ponto da face, os sentimentos em conjunto, ali. Quero asas que me carreguem pra longe, pra que eu veja do alto a beleza do chão e perceba distante a grandeza da vida. Eu quero som, mesmo que venha do quase silêncio do canto dos pássaros. Queria querer menos, contentar-me com agora. Se você não conseguiu ainda musical, o que eu emociono, do jeito satisfatório que você fala, olha, isso aqui realmente é porque você não tentou 100 vezes fazer por 100 caminhos diferentes. Como tem 10 cadernos, 15, sei lá, cara, você vai começar a folhear, tem muita coisa indeterminada. E esse lance de identidade, quando eu comecei comigo, foi assim, quando eu comecei a escrever música, eu não gostava do que eu escrevi. É tipo uma crise de identidade mesmo, pra você pulsar, sei que ali vai agradar os outros, e pro cinema, agradou você, hein, mano. Tem que atrapalhar o negócio como obra mesmo. Às vezes você fazia coisas isoladas, você acaba se perdendo um pouco. Tem que ter o exercício de começar a enferminar. E a mente fica a se perguntar O porquê de toda essa dor Será que o tempo para um vierrão Não, hein, Jesus? Quem vai pagar a conta? Quem vai lavar a cruz? O último a sair do brilho Acende a dor de Deus Vem, se bate devagar Já tô encalombado, assim eu não vou aguentar Tô até com a gota pra doer Ou tu para de bater ou a gente vai brigar Em tantas vias me perdi Em tantos cofres me escondi Sendo que se eu colocar meus olhos E um só desses camasfeus Já vem à tona minha alma colibrida Derrama teu corpo no meu corpo vazio Derrama teu dorso no meu dorso vazio Quem vai pagar a conta? Quem vai lavar a cruz? O último a sair do brilho Acende a dor de Deus O último a sair do brilho